O professor foi assassinado dentro de casa no residencial Sonho Dourado em Goiânia. Os criminosos mataram para roubar, já que levaram carro, aparelhos eletrônicos da vítima. A repórter Liliane Bueno tem agora mais informações. Maurício Domingos Melo tinha 48 anos e foi encontrado morto na casa onde morava sozinho no residencial Sonho Dourado, região leste de Goiânia. Chamaram a atenção da vizinhança as portas abertas e luzes acesas durante o dia. Apesar do corpo ter sido encontrado por vizinhos, na noite de sábado, segundo a polícia civil, o homem foi morto a facadas na sexta-feira. Maurício foi achado no quarto dele. Quem cometeu o crime ainda incendiou o cômodo. As chamas atingiram parte do corpo e da cama onde a vítima estava. A suspeita é de que tenha sido um latrocínio, roubo seguido de morte, já que tanto o carro da vítima como alguns aparelhos eletrônicos da casa foram levados. Ainda não há pistas sobre os suspeitos do crime.